Olá! Hoje vamos fazer um pão sem farinha. É um pão de nozes com sementes. Não tem glúten, não tem açúcar, não tem lactose, nada disso. Vamos só utilizar sementes e nozes e vamos triturar de uma maneira de criar uma farinha e com isso vamos fazer o nosso pão. Depois não vamos colocar açúcar, nem vamos colocar leite, nem manteiga, nada disso. Fica um pão delicioso, vocês nem imaginam, muito saudável, nutritivo, enfim, não podemos pedir mais. Vocês vão adorar, tenho certeza absoluta. Portanto, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. 100 gramas de nozes sem casca. 100 gramas de sementes de girassol sem casca. 100 gramas de sementes de abóbora sem casca. 100 gramas de sementes de linhaça. 50 gramas de sementes de sésamo, gergelim. 6 ovos. 150 ml de água, que é um pouco mais de meia chá, benau xícara. Sal a gosto. Talvez meia colher de chá é o que basta. 1 colher de sopa de fermento em pó. Pó royal. Uma forma com o modelo da vossa preferência. Eu vou usar uma de pond cake para ficar um pão tipo de sándwich. O primeiro que temos que fazer é passar um pouco de óleo na forma. E agora reservamos. Ok, temos aqui as nozes e todas as sementes que vamos usar para fazer a nossa farinha. Eu neste recipiente vou guardar um bocadinho de cada uma delas, para depois colocar um pouco delas na massa, assim inteiras. E depois para colocar por cima do pão antes de o levar ao forno, porque assim fica muito bonito e fica mais delicioso. Vou partir um bocadinho de nozes também, assim com as mãos. E está feito. Agora vamos reservar para quando tivermos a massa pronta, adicionar. Agora vamos triturar isto tudo, até ficar feito uma farinha. Eu vou usar um robó de cozinha. Se vocês não tiverem um robó assim como este, podem usar um liquidificador, também serve. Vou adicionar as sementes de abóbora. As sementes de girassol. Lembrem-se que tem que ser descascadas. A linhaça. O sésamo ou gergelim. E finalmente as nozes. E agora vamos triturar isto tudo muito bem, o que seja preciso para ficar feito numa farinha. Já temos cá a nossa farinha feita. Vou colocar a farinha aqui nesta tigela. E agora começamos a fazer o nosso pão. Primeiro do que nada vamos enfarinhar a forma. Já tínhamos colocado o óleo, agora vamos colocar farinha desta mesmo que acabamos de fazer agora. Colocamos assim um pouco. Já pronta, enfarinhada a forma. Vamos reservar para começar a fazer a massa do pão. Para depois levar ao forno. Eu vou fazer a primeira parte aqui na batedeira. Se vocês não tiverem batedeira, podem fazer isto tudo a mão. Não há problema nenhum. Eu vou adicionar na tigela da batedeira os ovos. E vou bater um bocado. Mais ou menos um minuto. Já disse, podem fazer isto a mão. Passado o minuto de estar a bater os ovos, ficaram assim, estão perfeitos. Neste momento vamos ligar o forno e vamos colocá-lo numa temperatura de 180 graus centígrados. Que são 350 graus Fahrenheit. Para ele ir aquecendo. Entretanto, acabamos de fazer a massa. Agora vou começar a adicionar a farinha que fizemos a bocado. Ok. Com a batedeira eu já acabei o trabalho. O resto vou fazê-lo a mão. Limpo primeiro as paredes da tigela. E misturo assim muito bem. Esta massa fica mais líquida, portanto eu vou adicionar agora um pouco de água. Nós vamos usar a quantidade de água que seja precisa. Não é preciso talvez usar toda a água, ok? Vocês vão adicionando e vão vendo o comportamento da massa. Eu vou adicionar meia colher de chá de sal. Que para mim é suficiente. Se vocês quiserem adicionar mais, é a vosso gosto. Misturamos muito bem. Vamos adicionando a água necessária. E por último agora vou adicionar o fermento em pó. Misturamos muito bem. Agora vou adicionar aqui dentro da massa metade destas sementes que eu tinha reservado assim inteiras. E a outra metade vou deixá-las para colocar por cima do pão. Guardamos estas para colocar por cima. Misturamos bem. E esta massa está pronta. Vamos então colocá-la na forma. Arranjamos assim muito bem. Para que fique direitinho. E agora vou colocar assim por cima as sementes que tinha aqui reservadas. E agora vai ao forno a 180 graus centígrados. Que são 350 graus Fahrenheit. E depois que eu retire do forno eu digo-vos exatamente o tempo que ele esteve no forno. Retirei agora mesmo o pão do forno. Esteve exatamente uma hora que são 60 minutos a 180 graus centígrados. Agora vou deixar ele arrefecer um pouco para depois então desenformar. Bom, o nosso pão já está assim morno. Vou desenformá-lo. Eu vou meter assim uma faca à volta. Que é para ter segurança que ele está bem descolado da forma. Cá está o nosso pão já pronto. Agora só fica cortá-lo e prová-lo. Olhem para esta maravilha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita. Deste pão maravilhoso. Sem farinha. De nozes e sementes. Olhem para esta beleza. Olhem para isto. Não tem glúten. Não tem açúcar. Totalmente natural. Eu sei que vocês vão fazer e vão adorar. E eu agora vou prová-lo, claro. Vou parti-lo aqui à vossa frente para vocês verem como ele ficou de fofo. Isto é um pão maravilhoso. De verdade. Incrível. Divinal. Uhum. Muito bom. E já que estão no canal, subscrevam-se. Eu deixo cá de baixo do vídeo, na descrição, a receita escrita completa para vocês copiarem e depois fazerem esta maravilha. Sobre a receita está o link do meu canal. E cá do vosso lado direito também há um círculo que tem a minha imagem. Vocês podem clicar em qualquer dos dois que os leva à página principal do canal e podem subscrever-se. Depois de subscritos, cliquem no sininho que vai aparecer. Porque assim sempre vão receber as notificações cada vez que eu publico um vídeo. E vão estar sempre ao dia. Deixem os vossos comentários de todas as receitas. E em especial, deste pão maravilhoso, sem farinha, de nozes e sementes, sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Nada que possa fazer mal. Delicioso e muito saudável. Vou-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau. E eu vou continuar comendo o meu pão.